Último vídeo sobre Ulisses. Ah, que odisseia, né? Ler isso aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho aqui comentar o último capítulo de Ulisses, o livro que nós lemos durante todo o ano de 2022, para a comemoração do centenário dessa obra gigantesca e fabulosa. Como sempre, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que vem do mundo. Curta esse vídeo, veja as opções para membros com conteúdo exclusivo toda semana e que comente o que você achou da leitura dessa obra, se você já terminou, se não terminou, se desistiu no meio do caminho, enfim, suas impressões. Isso para quem está acompanhando. Quem não está lendo junto, mas está acompanhando os vídeos, me diga se depois desses vídeos todos, se você ficou animada em ler essa obra. É uma empreitada, né? Já deu para perceber que é empreitada. Só pelo tamanho já é uma empreitada, né? E por todo o resto que a gente ouve falar dela. Exige persistência, mas vale a pena. Então, bora lá. Último capítulo. Lembrando que a gente está na última parte. O livro é dividido em três partes e 18 capítulos. A primeira parte, três capítulos. A última parte, três capítulos. E a parte do meio, a segunda parte, tem 12 capítulos. Então, assim, a primeira parte é sobre o Dédalos, que seria o filho, digamos, simbolicamente, de Ulisses, né? Então, do Stephen Dédalos. E aí, é telemaquia. A segunda parte é o seu mesmo, que é a própria história do Bloom. 12 capítulos sobre ele. E aqui, essa última parte, é sobre o Bloom, o Stephen e a Penélope. Segundo os dois primeiros capítulos dessa parte, sobre o Bloom e o Stephen, né? Que eles se encontraram e estavam ali naquela relação meio paternal e tal, né? Essa última parte se chama Nostos, em grego, que significa o retorno, né? Então, a volta para casa depois de uma grande viagem por mar. Já é referência direta à Odisseia. E aqui, no primeiro capítulo, a gente teve o Eu Meu, que é o porqueiro do Ulisses, né? Que lá na Odisseia ajudou ele a voltar para casa. A gente já teve o capítulo Ítaca, né? Que é a cidade, né? Demonstrando todo o regresso também. O retorno é a cidade do Odisseu. E a casa, que aqui é o retorno para casa do Bloom e do Stephen, que foi o último capítulo que eu comentei. E aqui, o último capítulo é o quê? Penélope. Se chama A Cama e o Horário é... Já não tem horário. Penélope é quem? A esposa do Odisseu, né? Que ficou esperando por ele por 20 anos e tecia a manta lá. Tecia, fazia e desfazia, né? A tecelagem lá. Por todo esse tempo. Então, quem é a Penélope? Ora, a Molly, né? A esposa do Bloom. Este capítulo, ele é todo de fluxo de consciência. Aí vocês devem pensar, nossa, que horror. É, velho. A gente lê páginas e páginas e páginas e páginas, sem um ponto final. Sem um parágrafo, sem nada. E o que é interessante aqui, o capítulo começa assim. Vou até ler o comecinho. E vocês vão entender a importância desse comecinho aqui, ó. Sim, porque ele nunca fez uma coisa como essa antes, como pedir pra ter seu desjejum na cama, com um par de ovos, desde o hotel Seat Arms, quando ele costumava fingir que estava de cama, com voz doente, fazendo fita pra se fazer, interessante, e por aí vai. Não tem ponto final. Então, não tem como acabar isso aqui, porque, como eu falei, né? Não tem ponto final, não tem parágrafo, não tem nada. Aqui já começa o fluxo de consciência da morte. Olha, o que a gente tem aqui? Ora, toda essa obra, inclusive, a segunda parte que começa com o Bloom lá, preparando, desde jejum pra mole, né? Aquelas coisas, aquelas vísceras que ele come, aquelas coisas todas. Começa assim, a segunda parte, acho que o quarto capítulo. Repetidas vezes a gente tem aqui na obra, ele preparando café e tal. Aqui, a gente já vê ela dizendo que ele nunca fez uma coisa dessas antes, pediu o desejum, ou seja, pra ela fazer o café da manhã, né? Então, ele não tá mais servindo o café da manhã dela e, ao contrário, pede pra ela servir. E toda essa parte aqui, como eu disse, é fluxo de consciência. E o que ela pensa, né? Que é tudo mole, derivando. Boa parte disso aqui são lembranças da mole, claro, né? Fluxo de consciência é aquela coisa meio lógica, começa a falar de uma coisa, já emenda com outra, a gente fica assim, meio sem entender. Mas tem trecho que dá pra entender bem. Por várias passagens aqui, ela descreve relações sexuais, assim, detalhes, né? Então, a mole parece que é isso, é a própria luxúria, né? E ela pensando, aí pensa no Bloom, pensa no amante, nos outros amantes que já teve, que a gente entende que ela teve outros. E vai descrevendo aqui, né? O pensamento dela descrevendo, ou melhor, ela lembrando em detalhes. Ela vai relembrando, narrando experiências sexuais. Boa parte disso aqui é isso. E aqui tem uma passagem que ela lembra do filho do Simon Peders, que é o Stephen. Enfim, o que que tem aqui? Mas, por favor, bem que podia estar com raiva, especialmente o filho do Simon Dedalus. O pai é um tremendo criticador, com os óculos dele e cartola na partida de cricket. E um buraco enorme na meia dele, uma coisa gritando com a outra. E o filho dele, que arrancou todos aqueles prêmios, que eu nem sei porque ele ganhou no intermediário, pulando pela... E aí, gente, é fluxo de consciência, é doideira. Só li aqui pra vocês entenderem que ela pensa que lembra do Dedalus, ela lembra da filha, na filha Millie, né? Que foi estudar. Muita coisa vai passando aqui, pela cabeça. Da Molly. Vou ler o último trechinho aqui, que encerra o livro, pra vocês entenderem como encerra o livro. E o último pensamento da Molly. Então, eu pedi a ele, com os meus olhos, para pedir de novo, sim. Então, ele me pediu, quereria eu, sim, dizer sim, minha flor da montanha. E primeiro eu pus os meus braços em torno dele, sim. E eu puxei ele para baixo, para mim, para ele poder sentir meus peitos todos perfumes, sim. O coração dele batia como louco, e sim. Eu disse sim, e eu quero sim, sim. E assim termina, né? E aqui tem a assinatura de Trieste, Zurich, Paris, 1914 e 1921. Que eu imagino que tenha sido o período em que ele escreveu essa obra toda. E assim termina. Eu vou comentar com vocês uma interpretação que eu ouvi do professor, um professor de literatura famoso, que já faleceu, acho que José Monir, o nome dele. Ele comentando essa última parte, na verdade a obra toda, mas com essa simbologia aqui da última parte. O que ele fala? Os três personagens principais dessa obra aqui é o Bloom, o Lys, o Daedalus, o Stephen Daedalus, e a Molly. É claro que os dois principais mesmo, o Bloom e o Stephen. E aí ele fala que essas três personagens, ou os três personagens, representam uma tríade, né? Quase o pai, o filho e o Espírito Santo, né? Mas é quase isso. Uma tríade em que o Bloom representa o espírito, a Molly, o corpo, toda essa luxúria dela, e o Stephen, a mente. O Stephen por quê? Porque ele é todo intelectual, né? A gente vê aqui, ele é professor, Shakespeare, sempre se cita Shakespeare, essa coisa toda intelectualizada. E quem leu o retrato de artista quando jovem, que é a história dele, né? Do Stephen Daedalus, um romance de formação, até entende melhor como é o Stephen, não que seja necessário ler aquela obra pra entender essa. É possível entender sem ler, entender essa aqui sem ler a outra. Mas quem leu a outra tem a ideia melhor do perfil do Stephen Daedalus. Ele seria a mente, a Molly com toda a luxúria, o corpo, né? Como eu já disse, e esse fluxo de consciência dela que deixa tudo mais evidente ainda. E o Bloom, o espírito, a gente vê o Bloom, esse tempo todo, ele indo de um lugar pra outro, de um lugar pra outro. A imagem que se tem do Bloom, agora aqui são comentários meus, né? Eu já comentei isso antes. A imagem que as outras pessoas têm do Bloom é de uma pessoa fraca. Ele até sofre bullying, né? Então ele é motivo de chacota por ser corno, né? Todos sabem, ele se esquiva de situações em que está o amante, porque é constrangedor, né? Tipo assim, todo mundo sabe, eu sei que o cara é amante, os dois no mesmo espaço, como é que eu ajo? Como é que eu faço? O que é que eu faço comigo? Ele não sabe. Também por ser judeu, então ele sofre preconceito por ser judeu, e ele sofre deboche por ser corno. Ele é uma figura, assim, mansa, que não tem muito, não inspira muita respeitabilidade, ele vai de um lugar pra outro. Ao passo que a Mora é toda sexual e dada aos prazeres, ele projeta relações com outras mulheres, sim. A Gert é aquela garotinha, mocinha lá, tem uma deficiência na perna, tem um capítulo que ele fica ali até, tem uma ereção e tal. Ele fica naquela questão platônica, e a Marta, a mulher, pra que ele escreve, né? A gente tá falando de correspondência de cartas. São relações que não são concretizadas, então a vida amorosa dele, o escape, a fuga dele, é para relações que não são concretizadas, idealizadas ou platônicas e tal. A Molly não, a Molly vai lá e faz de fato. Então, o Bloom é esse espírito errante, então o Bloom é esse espírito errante que está aqui e ali, e quando ele encontra o Daedalus, parece que as coisas se encaixam. Por quê? Ele é um pai que perdeu o filho, a gente não pode esquecer disso, que ele tem um filho perdido, né, que morreu. Ele tem uma filha, sim, mas a filha não mora com ele, então é um pai sem filho, e o Daedalus, um filho sem pai. Então, tem uma busca ali, e quando os dois se encontram, é uma relação paternal mesmo, que até lembra a Odisseia, né, porque o Telemaco é realmente filho do Odisseu, né, e aqui a parte do Bloom, e aqui a parte do Stephen chama Telemaquia, né, referencial ao Telemaco, começa com Telemaquia. E é aqui só no fim que os dois se encontram, e, enfim, acaba até que o Bloom leva o Stephen pra casa. É como se esse encontro, e aí, aqui já a interpretação do professor José Munir, como se esse encontro fizesse com que as coisas voltassem aos eixos. Então, o Bloom não é aquele espírito errante, mas o Daedalus ali se centra, acha no Bloom uma interlocução, pelo menos, né, já que a relação dele com o pai, com o próprio pai, o Simon Daedalus, ela é conturbada. A gente viu bem isso, retrato de artista quando jovem. E aí as coisas voltam pro lugar, tanto voltam pro lugar, que a Molly teve que fazer o café da manhã. Olha só, a gente vê aqui, o tempo inteiro o Bloom fazendo, aqui no final ela teve que fazer o café da manhã, ele pede. Então, com isso, a gente tem que fazer uma leitura de gênero feminista que não, não se trata disso, né? Não é que, ah, o lugar dela é fazer o café da manhã, o lugar da mulher na cozinha, não é isso. É que o tempo todo ele fazia, ela era bem folgada. O cara era corno, a mulher ficava lá, sempre na cama, ele ainda levando o café da manhã pra ela, preparando. Olha, por que que ela não pode fazer o próprio café da manhã? Ou porque, às vezes, ela também não pode fazer isso por ele, né? É nesse sentido. Então, as coisas voltam pro lugar, assim, no sentido de, pô, ela também, né, tem que sair dessa condição de folga. E aqui no Fizinho a gente já vê isso. E a Molly, assim, a gente viu aqui, não, a última passagem que eu li, o último capítulo todo, ela continua, assim, na sua fruição. Mas, ali, corpo, mente, espírito, teve ali um certo ajuste, as coisas meio que se assentaram no lugar, no final. Então, é isso. Me digam o que que vocês acharam. Gostei bastante dessa interpretação do professor José Munir. Eu, com a leitura, só acho que eu não conseguiria fazer essas associações. Gostei muito do que ele falou, então resolvi compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham lido comigo ou quem não leu, espero que tenha se inspirado a ler a obra. Porque não é muito fácil, mas é possível e vale a pena. Tá bom? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.